Muito bem, nesse vídeo a gente vai falar sobre Bovespa, dólar, juros, dar uma olhada nos principais mercados Brasil e mundo. Aqui é Fábio Figueiredo, Vlad. Mas antes da gente iniciar, quero começar lembrando os amigos do evento gratuito que vai acontecer no dia 7 de julho ao dia 11 de julho. Swing Trade Like a Business. Vai ser um evento onde eu vou te apresentar como a gente pode utilizar as operações de Swing Trade de maneira profissional, encará-las como um negócio, exatamente como um negócio. Serão três aulas gratuitas, para se inscrever basta vir aqui na descrição do vídeo. Maravilha? Recado dado, a gente pode começar então a nossa leitura dos movimentos do mercado. Essa semana a gente teve um evento importante, especialmente na sexta-feira, quando tornou-se pública a intenção dos governantes em colocar mais impostos no nosso... Exatamente, em tributar dividendos, seja de acionistas na bolsa, seja de quem tem um negócio e faz resgate dos seus lucros. E obviamente o mercado não gostou disso. Mas a gente não vai se ater a essas questões, dos motivos, do porquê o mercado caiu e subiu, a gente vai ler o movimento do preço. Começando pelo gráfico semanal, a gente se encaminha aqui para o final do mês de junho. Hoje é dia 27 de junho de 2021. Domingo, temos mais três pregões para o encerramento do mês. Por hora, tivemos a primeira semana do mês bastante autista e as três semanas seguintes de queda. Na realidade, eu coloquei que essa aqui era a última semana de junho, mas na realidade é a última semana de maio. Olha ali, foi o fechamento do mês de maio. Ou seja, o mês de junho o mercado corrige. Essa é a realidade. Deixa eu só ver... Não, pior que não. Aquela primeira semana é justamente a primeira de... É que é aí que está. Ele pegou uma parte de junho e uma parte do fechamento de maio. No mês ainda, o Ibovespa está subindo 0,82. Mas percebam, né? Semanal, como eu falei. No limite, a gente tem ainda uma tendência de alta, tá? Fica com dúvida de olhar a tendência, coloca a meja móvel de 20 semanas, né? Temos aqui três semanas de correção. Na minha visão, está muito parecido com esse cenário aqui, né? Esse cenário aqui do comecinho do ano, né? O mercado corrigiu três semanas, né? Indicou que retornaria a tendência, o mercado não o fez, caiu umas três semanas. E aí sim, o mercado veio testar a meja móvel de 20. Na minha visão, é algo nesse sentido que está nascendo, tá? Que está nascendo. Já vou mostrar por quê. Por hora, né? Por hora, vamos só marcar a nossa resistência do Ibovespa lá na casa dos 131 mil pontos, que é o atual topo histórico. A gente tem o topo anterior, o antigo, o topo histórico ali na casa dos 125, mas não é o suporte mais próximo. A gente tem que sempre lembrar que o suporte mais relevante é aquele que está mais próximo no tempo, né? E a região que está mais próxima no tempo é esse topinho anterior aqui, ó, dos 122 mil pontos ali, que passa também a meja móvel de 20 semanas, tá? Então, essa região dos 122 até os 125 é, sim, a região de suporte, mas eu não vejo o ponto isolado de 125 como suporte, conforme eu já coloquei, tá? Bom, por que eu acredito que o mercado deva seguir a sua correção, né? Com um prazo um pouco mais longo e por algumas semanas? Se a gente coloca o gráfico mensal, a gente tem exatamente isso aqui acontecendo, ó, ou seja, o mercado deixando um candle por hora de reversão, né? Um candle de sombra superior no gráfico mensal. Mas, mais do que isso, o que nós temos de interessante é no semanal, já nasce aqui uma divergência de baixa no IFR, tá? E é um IFR um pouquinho diferente do que vocês aí estão acostumados, um IFR de 5 períodos, sim, nesse caso aqui, semanal de 5 semanas, né? Eu tenho feito muitos testes utilizando esse período no IFR e eu tenho observado, assim, uma impressionante aderência ao movimento aí do preço. Ele não é tão rápido quanto o IFR 2 e não é tão lento quanto o IFR 14, né? Então, eu tenho gostado bastante aqui do IFR de 5, eu já utilizo ele como critério para lançamento coberto, que é meu aluno aí, sabe, né? Mas, 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 vejam, pessoal, se a gente tiver o mês fechando negativo, né? Se o meu mês fechar negativo, o que vai acabar acontecendo? O IFR vai virar para baixo no mensal e a gente vai ter uma gigantesca divergência de baixa no gráfico mensal. A última vez que a gente teve algo relevante assim acontecendo foi lá entre 2007 e 2010, né? É, minto, minto, né? Aqui o mercado fez topos mais baixos, né? O último período que o mercado fez uma divergência forte de baixa aqui no mensal é, realmente, não teve, né? Então, é um evento para a gente acompanhar. Aqui parece que foi divergência, mas não foi, né? Enfim, quando a gente tem uma divergência, o que a gente tem sinalizando, né? A gente tem que o indicador, ele não está confirmando o movimento do preço, tá? Ou seja, que a tendência é vigente, está perdendo força. É isso, tá? Não indica reversão, fim do mundo, apocalipse, great reset, não indica nada disso. Indica que a tendência é vigente, está perdendo força, tá? Então, semana que vem a gente faz uma leitura mais apurada aí do gráfico mensal. Por hora, nos atemos aqui ao gráfico semanal. E no semanal a gente já tem essa divergência aí desenhada, né? Bem fácil de ver, né? Vejo que aqui a gente tem topos bem mais altos no preço, tá? E o EFR não confirmou esse movimento, tá? Muito bem. Então, gráfico semanal a gente coloca primeiro aqui, né? O suporte mais afastado, que foi onde o mercado iniciou o movimento de alta. O suporte mais importante sempre é aquele onde o mercado inicia o movimento, tá? Essa é uma dica importante para vocês utilizarem, tá? Bom, agora a gente vai baixar o período e vai para o gráfico diário, tá? E aqui no gráfico diário a coisa realmente deu uma bagunçada, tá? O mercado que vinha em tendência de alta toda, o Serelep, na sexta-feira. O mercado acabou fechando aqui abaixo, né? Veja, pessoal, é o menor fechamento das últimas 15 barras, né? A gente já tinha falado disso na semana retrasada, se eu não me engano, né? Que era o menor fechamento das últimas 10 barras, né? E aqui é um sinal importante, tá? O mercado fecha abaixo da média, embora a média ainda esteja subindo no gráfico diário, mas já é um zigue-zague descendente, né? Ou seja, coloca em dúvida aí a tendência vigente. Além disso, né? Além disso, se a gente conecta aqui os fundos, né? O mercado está ali, ó, no limite, perdendo a linha de tendência. Eu não sou muito fã de linha de tendência, quem me acompanha sabe, né? Mas o mercado está ali, no limite, querendo... No limite, fechou abaixo, né? No limite, fechou abaixo, tá? Eu, como você sabe, eu não sou muito fã de linha de tendência. Bom, voltando aqui, gráfico diário do nosso IBOV, tá? O mercado perdeu o suporte aqui na casa dos 128 mil pontos, vai? 128. Próximo suporte, no diário, fica mais fácil de ser visto aqui na casa dos 122, 700. 122, que a gente já tinha falado no gráfico semanal, né? Então, é isso, tá? Eu acompanho e espero o mercado vir pra cá, embora eu não possa esquecer que é fechamento de mês, né? Normalmente, especialmente o último dia do mês e o comecinho do mês seguinte, costuma ter um viés autista, tá? Então, vamos monitorar. O que seria bacana? O mercado vai dar uma afundada aí na segunda e terça-feira e na quarta, deixar um sinal legal pra iniciar o mês seguinte com algum viés autista, né? Que é o que normalmente a gente costuma ter, né? No diário, acho que teve uma LTA que foi pra banho aqui também, né? Não, aqui no diário ainda não. O mercado tá ali acima da linha de tendência. Ou seja, a linha de tendência depende de como é que você traça, né? Por isso que eu não gosto de linha de tendência. Mas, enfim, pessoal. O mercado apanhou um pouco, né? Sentiu, já há indícios de uma correção um pouco mais duradoura, né? Especialmente com aquilo que eu coloquei no gráfico semanal, que ainda há uma distância importante da média móvel de 20. E tudo aquilo que a gente vem alertando nas últimas semanas acaba aí se corroborando. Beleza? Bom, dólar. Aqui a gente tem um mercado que é importante a gente fazer uma avaliação um pouco mais detalhada, né? Então, esse aqui é o gráfico do dólar. Depois de ter atingido aqueles alvos mais fortes, né? Na casa dos 5.900 pontos, aproximadamente. Eu estou com outro notebook aqui, tá, pessoal? Então, eu pude revisitar as minhas análises antigas aqui. Isso foi muito bom, né? Por isso que vocês não estão vendo câmera hoje aqui, tá? Porque esse notebook tem problema nesse sentido. Mas, enfim, no gráfico semanal do dólar, nós temos mais uma barra vendedora distante da média, tá? Se a gente coloca aqui o nosso afastamento médio... É, aqui eu não tenho o afastamento médio aquele que a gente programou, né? A gente tem esse aqui que está disponível no Profit. A gente tem o maior distanciamento da média dos... Poxa vida, né? Dos últimos um ano. Desde maio a gente não tem um distanciamento tão importante da média, tá? Desde maio de 2020, tá? A gente teve esse distanciamento pra cima aqui, que foi lá em março de 2020, né? Quando o dólar deu toda aquela porrada. E depois vinha sentindo aqui um distanciamento específico da média, né? Em torno de 6%, agora está distante 8% da média, tá? Bom, o dólar está numa região de suporte, tá? Lembrando que o suporte não é um preço isolado, ele é uma região de preços, tá? E a região que eu vejo de suporte é esta faixa aqui, que vai desse fechamento, né? De maio do ano passado até a mínima de maio do ano passado, tá? Então o dólar entrou aqui nessa faixa, que é a casa que vai dos 4.800 até 4.960 e poucos, tá? Então esse é o suporte que o dólar está testando no momento. Assim, a gente também pode conectar a máxima que o dólar fez lá em maio do ano passado com a máxima desse ano. E a partir disso nos nasce uma linha de referência, ó. Essa linha de referência o mercado está testando agora, tá? Ou seja, a hipótese do dólar está dentro de um retângulo maior. Ou a hipótese do dólar está dentro de um canal de baixa, tá? E agora testando a linha de referência desse canal de baixa, são ambas válidas, tá? Para quem, na minha visão, pensa em ter algum tipo de exposição ao dólar, Olha, é curioso, né? As pessoas querem dolarizar aqui a carteira, né? Querem dolarizar aqui, querem dolarizar aqui, mas no fundo ninguém quer, né? O fato é que o dólar está esticado para baixo, tá? Se a gente coloca o gráfico mensal, a gente tem 3 meses de queda no dólar, tá? Não é uma coisa comum a gente ter 3 meses de queda. Aqui não foi 3 meses de queda, parece que foi porque aqui subiu. Não foi, ó. 2 meses de queda, recuperação. Aqui teve 3 meses de queda, né? Queda, queda e queda, exatamente. Então aqui, ó, foi a última vez lá em 2016, final de 2016, né? A gente não teve 3 meses de queda em outra oportunidade, né? Outra coisa interessante que é legal da gente comentar, né? Esse aqui é o gráfico mensal, eu já tinha falado isso para vocês, né? Que o dólar estava aqui, ó, 13, 14 meses, né? De lado, testou a média móvel de 20 meses. Foi mais ou menos o que a gente viu aqui, ó. 13 meses de lado, o mercado tocou a média, retomou a tendência, né? Qual foi o outro cenário que a gente viu? Foi aqui, né? Ó, 13 meses de lado, foi 12, né? Ah, 13, vai. 13, 12 meses de lado, tocou a média e seguiu a tendência. Isso é verdade, que o dólar está fechando abaixo da média, né? Isso é um fato, está fechando abaixo da média, mas nada impede de ser algo parecido com isso, né? Fecha abaixo da média, fica de lado por algum tempo e depois retoma a tendência mais longa, tá? No mensal, a média móvel de 20 ainda sobe. Apesar do preço estar abaixo, ela ainda sobe, tá? Então, eu vejo o dólar numa janela de oportunidade para quem pensa em se expor aí, né? A moeda americana, tá? O IFR de 5 semanas, ele não chega no nível tão baixo desde 2016. Olha ali, ó. Desde 2016, o menor nível que o mercado chegou foi lá 29, 29,5, né? Foi, como eu disse, em 2016 e agora a gente está nesse mesmo patamar com o IFR de 5 semanas em 28, tá? Então, por esse critério, também seria um patamar para se avaliar entradas. Sim, entradas no dólar. É o que eu vejo de interessante no momento. Tá? Fechado? É isso, então. Então, dólar aí comentado. No gráfico diário, a gente já pode ver uma divergênciazinha de alta. Também aqui, utilizando o IFR de 5, né? Perfeito? Então, tá aí mercado comentado. Vamos falar do juro. DI 1F25 segue dentro de uma lateralização. Ok. Retângulo. Mercado tem uma linha de tendência de baixo bem longa para buscar. Deixa eu dar uma limpada aqui nesse gráfico. Que é a LTB aqui, lá de 2015, né? Ó, 2015, 2018. E passa logo aqui, né? Passa logo aqui. Casa dos 9. Tá? Esse aqui é o F25. O DI 1F27. Que é o adiante também, né? Tem o mesmo cenário lateral. Aqui não está tão, tão lateral como o F25, né? Que já lembra mais um canalzinho de baixo, né? Já está com cara até de bandeira isso aqui, né? Mastro e bandeira. Mastro. Inclusive, esse mastro com 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, né? E aqui é a bandeira. Bem interessante. F25. Ou seja, nenhum sinal aí para a gente procurar compra de título pré, né? Muito pelo contrário. Ou seja, os preços totalmente alinhados com aquilo que o Bacen já sinalizou. Selic aí para o final do ano. 6,5% é o que o próprio Banco Central desenhou. Beleza? Bom, quero falar das commodities. Então, eu começo falando aqui do milho, CCM121, que é o contrato de setembro. O milho marcou um fundinho aqui na região dos 80, né? Número redondo. O mercado marca ali um fundinho, fundo duplo, né? 60 minutos talvez fica mais fácil da gente ver. Ah, é que aqui no 60 eu acho que ele está considerando o after. Então, vamos tirar o after. Vamos ver. Não, ó. Não. Mas aqui está estreitado, né? É isso aí mesmo. Ah, sim, não. Está certo. Esquece, pessoal. Está certo. Está tudo certo. Tem nada de errado aqui. Na realidade, aqui no intraday a gente vê um fundo mais alto que o anterior, né? Então, aqui houve um pivô de alto e não um fundo duplo como parece no gráfico diário. É uma questão de detalhe, tá? Para quem utiliza a média móvel de 9, ela ainda está vendida. Está apontando para baixo. A gente segue aí com um viés baixista para o milho. E a gente está atento para vendas. Se perder a mínima de sexta-feira, tá? Esse aqui é o gráfico diário do milho. Semanal e mensal. No mensal o mercado chegou na média móvel de 9 meses. O que vai nascer aí depois de tocar na média móvel de 9 meses, né? Então, esse é o milho, tá bom? Ainda em tendência de baixo, como eu acabei de falar. O boi BGI BGIV21, que é o contrato de outubro. Esse aqui desabou, rapaz, né? Quem está vendido pela média móvel de 9, ele lavou a égua. Olha isso, rapaz, R$24,00 de retorno. Impressive, impressionante, tá? Então, eu não opero o boi. Mas, é basicamente a mesma estratégia que a gente utiliza no milho, né? Está vendido e segue o baile sem sinal algum de reversão no momento, tá? Perdeu a média móvel de 9 também no semanal. A média móvel de 20 também foi para o saco. Foi de 5 semanas de queda. Pode ser que tenhamos algum tipo de recuperação. Pode ser, mas não tem nenhum sinal, tá? O café ICF-1, que é o contrato de setembro, tá? Perdeu a média móvel de 20 que estava subindo. Toca ela agora por baixo, né? Mas, embora ela ainda está subindo, né? Ainda houve o teste do suporte aqui desse fundinho. O mercado respeitou na casa dos R$178,00. A resistência está lá em R$198,00. Eu não gosto muito de operar café, não opero café. Mas, fica aí a leitura aos interessados. Vou falar agora dos setores IFNC. Tá aí, ó. Pivozar. Esse aqui foi um sinal baixista, tá? Pessoa bem baixista. Bastante baixista, tá? O porquê. Vocês vão entender, tá? Então, a gente tinha esse patamar aqui dos R$14,00, R$12.500,00. Era uma região muito forte de resistência. Mercado rompeu, virou suporte. Mercado rompeu, virou resistência. Olha como era forte. Aí, o mercado rompeu. Rompeu aqui, virou suporte. E, sexta-feira, perdeu. Rompeu pra baixo. O que lembra aqui, né? Um topo duplo. Não sendo tão chato assim. Isso aqui lembra um topo duplo, né? Não sendo nada chato, na realidade. Se a gente conecta o fundo de março e o fundo de maio, o mercado ainda não rompeu a linha de tendência, tá? Mas o fato do mercado ter passado pra baixo daquela região de suporte, que era uma baita faixa de polarização ali, né? É um sinal baixista, tá? Então, aqui deu uma bela melada aí pro setor financeiro, tá? Que vinha lindo e maravilhoso. Essa é a realidade. Aqui, inclusive, no semanal, ó, a gente tem um falso rompimento, né? O mercado fechou abaixo da mínima do candle. De um dos candles que tava assim, ó, três fechamentos acima da resistência. Isso é excelente. Aí, volta pra baixo uma barra forte. Tá? Isso é um sinal baixista. O índice do setor elétrico, IEX, tá? Também algo muito parecido. Bem parecido, na realidade. Aqui era o topo histórico. O mercado rompeu. Negociou acima e voltou pra baixo. Ou seja, houve a rejeição aí desse patamar. Tá? Então, sinal baixista também. Com prazo mais afastado. Por isso, o prazo do mercado teve um grito de desespero, né? Muito grave. A gente até pode ter alguma recuperação. Mas, na minha visão, um prazo maior aqui. A gente segue em queda por algumas semanas, tá? E com o setor de consumo. E com, e com, e com, e com. Tá aqui o e com, né? Esse aqui ainda respeita o antigo topo histórico como suporte, né? Tá ali na região, ó. Então, dos setores que a gente viu. É o topo histórico ali? Não. Não era o topo histórico, tá? Era a máxima do ano de 2021, tá? O topo histórico não foi rompido. Dá uma limpada nesse gráfico que tá meio poluído, né? Aí, ó. Então, tá aí. E com, índice do setor de consumo. Testando uma zona de suporte. Mas veja que... Enfim, é um range muito pequeno aqui, né? É um range muito pequeno. Imob, índice do setor imobiliário, né? Esse aqui tá fraco já há bastante tempo, né? Há bastante tempo que esse setor aqui vem apanhando, né? O que que lembra isso aqui? Lembra um canalzinho? Um canal de lado, né? Minimamente inclinado pra baixo, ó. Tá? Minimamente inclinado pra baixo. Topo anterior que era suporte não foi respeitado. O mercado deve buscar o próximo suporte. Foi onde o mercado iniciou a tendência lá na casa dos 945 pontos, tá? Esse aqui é o setor imobiliário. O que tem vínculo com esse setor é o índice dos fundos imobiliários. Aqui houve um movimento muito agudo aí, né? Afinal de contas, com a tributação aí dos rendimentos dos fundos imobiliários, né? Até que pontos eles seriam interessantes, né? Até que pontos eles continuariam sendo interessantes. Então, você vai me dizer, poxa, mas não é só 2% de quebra? Sim, esse aqui é um setor que tem uma velocidade muito baixa e 2% de queda. Só pra você ter ideia, tá? Vamos comparar. Quer ver, ó? Então, aqui, ó. Volatidade histórica. Tá? Então, como é que você compara essa queda que a gente teve no IFIX com o Ibovespa, tá? Ou seja, qual que seria uma queda equivalente, né? É muito fácil. Você pega a queda do IFIX, né? A queda que aconteceu. E divide pela volatilidade que tá aqui, ó. 7.8. Pela volatilidade histórica, né? 7.82. Ou seja, a queda que aconteceu aqui no IFIX foi de 25% da volatilidade, tá? Agora, vamos pegar o Ibovespa e vamos ver a volatilidade. A volatilidade, no momento, 14.55. Eu pego ali o 0.25 e multiplico pelos 14.55. Ou seja, é como se o Ibovespa tivesse caído 3.75%. Então, sempre tem que, não pode olhar o percentual de queda ou alto isolado. Você tem que comparar com a volatilidade, tá? Então, você tem que equalizar. Tem que tratar todo mundo do mesmo jeito. Então, essa queda que teve no IFIX foi aguda, foi muito aguda. E tem cara de clímax, né? De exaustão. O mercado já vinha caindo. E deixa essa barra com sombra aqui, inferior, né? Em cima de uma zona de suporte. Então, aqui o negócio é monitorar oportunidades aí aos interessados e que acompanham esse setor, né? Eu nem sei qual é o fundo imobiliário que tem mais peso no IFIX. Vamos dar uma olhada. Anostragem da B3. Vamos lá nos... Índices... Acho que é setoriais, né? Aqui, ó. IFIX. Composição da carteira. Então, aqui estão todos os fundos imobiliários que fazem parte do IFIX, né? Ixi, bastante coisa, hein? Caçamba! Muita coisa. Qual que tem mais peso aqui? Ai, xe, ele não me deixa organizar por peso aqui, não? Não me deixa. Então, eu vou ter que baixar essa planilha. E a gente olha lá na planilha. Peraí que tá abrindo o Excel. Ó, então aqui estão os fundos imobiliários que fazem parte do IFIX, né? Ó. Aqui estão eles. E a gente vai colocar aqui. Do maior pro menor. Então, esses daqui são os cinco mais, ó. K, N, I, P11. K, N, C, R, I, K, G, L, G, 11, e X, P, L, G, 11. Vamos dar uma olhada nesses cinco gráficos aí. Como é que é? K, N, I, P11. Ó. Também deu uma alfinetada aqui na sexta-feira. Sentiu a mínima de maio e a mínima de... A mínima do ano, né? Sentiu aí como região de suporte. K, N, C, R, 11. K, N, C, R, 11. Muito parecido, né? Mercado de lado. De lado do alto total. Deixa eu ver se tá correto o gráfico aqui. Aí, não deu nada. Tá? Ó. Então, já vim desde 2020. Movimento meio lateral aí, né? K, N, R, é esse aqui? Não. K, N, R, é. Eita. Esse aqui já é a mínima, ó. Tá? Então, aqui já vem apanhando mais. Já apanhou mais aí na sexta-feira, ó. Tá ali testando a linha de referência no canal de baixo. Embora no limite também tá de ladão total aqui. Aqui já tem dividendo, tá, pessoal? Aqui já tá descontado o dividendo, ó. Se eu não levo em consideração o dividendo, olha que coisa horrorosa que fica, né? Sem dividendo, com dividendo. Sem dividendo, com dividendo. Só Ctrl J no Profit. Tá? Ou seja, sem dividendo vira um mercado lateral, né? Tá? H, G, L, G. H, G, L, G. Ó, outro mercado. Outro fundo imobiliário. Sem dividendo, com dividendo. Sem dividendo, com dividendo. É horrível esses gráficos, né, cara? Muito feio. XP, L, G, L, G, 11. É o último, XP, L, G, 11. Ixi, esse aqui apanhou bastante também, ó. Então, teve dois que apanharam bastante ali. Ó, também tá ali testando uma linhazinha de referência. Tirar o dividendo, colocar o dividendo. Ó. Isso aqui é coisa que as pessoas não sabem, né? É incrível. As pessoas não sabem que o dividendo é descontado do preço do papel. Beleza? Então, tá aí, fundos imobiliários comentados. O que mais, pessoal? Bom, agora, eu quero falar com vocês sobre alguns mercados lá fora, né? E a gente começa falando aqui do Bitcoin. Esse aqui é o gráfico mensal. Tá? Segue corrigindo aí a tendência de alta mais longa. No gráfico mensal, a tendência ainda é de alta, tá? Essa é a verdade. A gente pode até colocar aqui, ó. As médias. Moving average. Moving average. Aqui, ó. Me deu a média móvel de nove meses. A gente vai alterar e colocar de vinte meses. Tá? Então, ainda tem espaço. A média móvel de vinte está lá em os vinte mil dólares. Tá? Então, esse aqui é o gráfico mensal, como eu bem disse. Gráfico semanal. Aqui está o gráfico semanal. O Bitcoin. Não mais dentro de uma tendência de alta, mas se segurando. No suporte aqui dos trinta mil dólares, né? E aqui o diário. Aqui fica mais fácil de ver esse movimento respeitando os trinta mil e a zona dos quarenta, né? Então, quanto não passar para algum dos lados aqui, ou seja, o mercado segue lateral, tá? Essa é a realidade. Então, gráfico diário, semanal visto e o diário e o mensal também observado, tá? S&P, renovando a máxima. Tá? Então, tá aí o S&P, renovando a máxima. Lembra uma cunha? Isso aqui lembra, né? Mas isso aqui só é válido se romper a linha de referência aqui embaixo. Nasdaq. Também, renovou a máxima. Ah! Cara, como é ruim você não trabalhar com o notebook e computador que você está acostumado, né? Bom, vamos direto aqui falar de quem agora. O Bitcoin que a gente já falou. O dólar index. Tá? O dólar index, pessoal. Que conseguiu reverter a tendência, né? Depois de ter apanhado bastante. Então, aqui o dólar index. Isso aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Quer ver, ó. Vamos comparar o dólar index com o dólar em relação ao real. Tá? Deixa eu colocar o dólar index em linha aqui também. Tá? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma leitura, né? Então, percebam, né? Em azul a gente tem o DXY, né? Que é o dólar index. E em laranjinha a gente tem o dólar real. Deixa eu só colocar os dois na mesma escala aqui, porque senão fica... Mas já está na mesma escala, né? Não, não está na mesma escala, meu filho. Não está na mesma escala. Colocar aqui 6. Escala. Aí, agora sim. É, deu praticamente a mesma, né? Vamos lá. Bom, então, em azul a gente tem o dólar index. Em laranjinha a gente tem o dólar em relação ao real. Veja que o index já voltou a subir, né? E o dólar em relação ao real ainda não. Então, costuma existir algum tipo de correlação. E o que é meio óbvio, né, pessoal? Se o dólar... O dólar index é uma cesta de moedas contra o dólar. Se o dólar se valoriza em relação a essa cesta de moedas, né? É esperado que ele se valorize também em relação às moedas emergentes, né? Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui nos outros formatos. Se não fica melhor. Ah, eu acho que fica melhor assim, né? É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que agora ficou mais fácil de ver, né? Eu acho. Uhum. Tá? Então, agora é monitorar. Porque o dólar index já se... Já... É... Ganhou força, né? Beleza? E é isso, pessoal. Tá? Não vou fazer comentários mais aprofundados. Vou esperar o mês fechar. Pra que a gente possa... Ler o mercado como um todo. Com todas as... Os dados aí que nos interessam. E eu no meu computador, de fato. Assim eu encerro, tá bom? Vídeo direto ao ponto. Um abraço. Até a próxima semana. Valeu. Tchau. Tchau.